Que minha paixão não é você, obrigado, vou demonstrar que esse é o meu passo Vem para avisar você, que minha paixão não é você, obrigado, vou demonstrar que esse é o meu passo Obrigado! Obrigado, G-Signorita! Vamos ao amor de novo aqui com vocês, vem! Obrigado, G-Signorita! Obrigado, G-Signorita! Música Música